Opa tchau seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda a mais um vídeo nosso canal hoje trazendo aqui para vocês a sua leitura diária das cartas né para o dia 3 de maio de 2020 domingo Vamos lá meus queridos minhas queridas vamos ver quais são os conselhos avisos previsões aí das cartas para você nesse domingo nesse domingão aí 3 de maio de 2020 Acendente vale lembrar que essa é uma leitura geral para várias energias sempre recomendo nesse caso aqui que você deu uma olhada no vídeo completo Para que outras mensagens possam vir fazer sentido né para você sim o seu dia pode estar ressonância com outro signo então é sempre bom dar uma conferida no vídeo completo Para ver outras mensagens também além disso é bom você dar uma conferida sempre também no seu signo ascendente e no seu signo lunar Se você não sabe qual o seu signo ascendente lunar aqui embaixo na descrição do vídeo tem um linkzinho onde você pode ir para um outro vídeo Onde eu ensino para você a fazer o seu mapa astral de forma rápida fácil e simples e assim saber qual o seu signo ascendente e seu signo lunar tá bom Você que está chegando agora no nosso canal já chega aí dando um like chega dando um like para ajudar esse vídeo aí chegar mais e mais pessoas tá bom Aproveita também se inscreve se você não for inscrito nosso canal ativa o sininho aí para receber os nossos vídeos diariamente tá bom Fica à vontade meu muito obrigado gratidão imensa você que todo dia está aqui prestigiando nossos vídeos tá certo Meu muito obrigado vamos lá vamos começar aqui então com o pessoal do signo diários Vamos ver o que as cartas dizem aí para vocês do signo diários para esse domingo 3 de maio de 2020 vamos lá Colocando aqui então Bom esse domingo traz aqui uma energia para você de materialidade isso é vocês vão estar muito muito preocupados com a parte material O que que as cartas indicam aqui tente mudar isso aqui tente mudar essa parte material para esse domingo é um dia para você de alguma forma descansar se equilibrar manter energias positivas tá Então tenta mudar essas questões nesse dia tenta se firmar em outras questões tá tenta levar tudo de uma forma mais tranquila Mais lenta mais lenta muitas vezes tá bom desacelera o ritmo da semana tá certo e aproveita para descansar Hoje não é um dia para tomada de decisões muitos de vocês vão talvez né estejam aí pensando em tomadas de decisões Mas se não um dia para isso tá esse é um dia para você descansar relaxar né manter um equilíbrio Tanto mental como físico tá certo é um dia onde você deve sentir algumas questões aí pesando né mas parte dos sentimentos Preocupações mas tenta relaxar um pouco mais nesse dia tá bom tentar de alguma forma mudar É os pensamentos nesse dia tomar outras decisões outros rumos tá que não seja a parte material foca em outras áreas em outras questões do seu dia tá bom As cartas pedem isso para você deixa as questões materiais para a semana para o trabalho para o decorrer da semana tá certo Vamos lá pessoal do signo de touro vamos ver o que as cartas dizem para você nesse domingo 3 de maio de 2020 Os taurinos taurinas olha só vamos lá Taurinos olha só o dia traz uma energia para vocês de preguiça de cansaço Muitas vezes vocês vão se sentir bem cansados tá isso não é mal tá procure descansar o máximo possível que você puder nesse domingo tá repor as suas energias tá Não vale ter preguiça mas se você puder dormir um pouquinho até mais tarde nesse domingo tá bom descansar bem né descansar bem dormir bem ter uma boa noite de sono de descanso faça isso Muitos de vocês podem ter uma insônia né uma dificuldade para dormir mas compense é esse esse essa demora para dormir Compense em acordar um pouco mais tarde também tá certo faça um equilíbriozinho para poder repor essas energias É um dia de união é um dia de firmar né os laços com a família com as pessoas próximas com parceiro com a parceira tá bom e E principalmente cuidar de si olhar para as questões mais internas suas é observa mais você estar atento a família e principalmente a você tá bom Então vamos lá pessoal do signo de gêmeos vamos lá gêmeos vamos ver o que as cartas dizem aqui para vocês nesse domingo Bom gêmeos Bom gêmeos domingo esse domingo tende a ser um dia bem demorado um dia bem não diria cansativo né mas um dia onde você deve De alguma forma se planejar planejar bem o seu dia para que para não ter alguns contratempos nesse dia para não ter algumas dificuldades Tá bom é um dia onde você vai precisar muito interagir com as pessoas é mudar alguns sentimentos mudar algumas questões aí Nesse dia serão fundamentais para você tá bom a tentar uma proximidade de pessoas que estão distantes pessoas difíceis de lidar Tá então é muito importante isso e principalmente acumular para você energias positivas e não energias negativas tá bom É um dia de se harmonizar e principalmente fazer escolhas corretas tá bom vamos lá pessoal do signo de câncer vamos ver o que as cartas tem para falar para vocês Câncer nesse dia nesse 3 de maio de 2020 Bom para você no signo de câncer olha é um dia onde você deve de alguma forma mudar alguns sentimentos alguns pensamentos aí tá é um dia muitas vezes que traz tristeza que traz a desilusões mas você deve sempre enxergar o lado positivo das coisas tá bom Você deve enfrentar com força com sabedoria os seus medos as suas inseguranças e nesse dia assim superar tudo isso Muitas vezes esses meses essas inseguranças elas podem estar diretamente ligada ao amor Tente ser mais firme né dos seus sentimentos tente demonstrar um pouquinho mais que você ama tá cuidado para não perder o amor a pessoa amada Tente sempre mudar algumas questões que de alguma forma sempre 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 atrapalham os relacionamentos tá bom Sejam elas inseguranças sejam eles medos tá bom então é um dia onde você deve principalmente repensar tudo aquilo Encarar os medos tá com força de vontade principalmente no amor eu vejo para muitos de vocês um dia excelente e fica a dica aqui para as questões do medo fazer algumas mudanças aí principalmente em sentimentos Medo é um sentimento de certa forma sentimento você sente medo é isso então segurança também Enfim tenta mudar isso aí tá tenta sempre ter positividade principalmente para avançar nas relações para mudar questões difíceis nas relações tá bom Não há nada que você não consiga com amor né como fazer com amor com carinho com atenção tá bom Câncer vamos ver aqui o pessoal do signo de leão vamos ver o que as cartas dizem aqui para vocês nesse domingo vamos lá leão Os leoninos olha é um dia de se dedicar as mudanças principalmente aquelas mudanças que você quer que você anseia que você Quer de coração tá muitos de vocês vão se sentir presos a muitas coisas a muitas coisas aí na sua vida mas isso sempre Essas prisões elas são mentais tá você consegue sim superar você consegue avançar você consegue mudar tá certo então se Se desprenda de armadilhas mentais nesse dia principalmente em tudo aquilo que é referente ao amor tá não viva de ilusões no amor Muitos de vocês vivem é ilusões é momento de olhar para as relações tá Ver o que é certo que é errado estudar analisar e sair se desprender tá bom se livrar se dá oportunidade para conhecer Outras pessoas para vivenciar outras experiências no amor nesse dia tome as decisões corretas tá é um dia que você vai precisar tomar essas decisões Corretamente e sabiamente ouça o seu coração ouça a sua intuição nesse dia também tá certo vamos lá pessoal do signo de virgem vamos ver que as cartas dizem para vocês Virginianos 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 Virginianas vamos ver lá Vamos ver Bom Virginianos é um dia é um dia que para vocês Vocês vão estar muito mais atentos aos assuntos da casa da sua vida do amor tá bom É um dia onde o cansaço pode muitas vezes tá é de alguma forma te tirar forças tá a a rotina né do dia a dia da vida lá fora do trabalho principalmente pode te tirar algumas energias Te podar de algumas mudanças de algumas felicidades tá bom então tenta direcionar bem as energias nesse dia para o amor para a sua casa para a sua família Tenta esquecer um pouquinho as questões do dia a dia da vida normal da vida do dia da semana inteira tá e tenta a focar mais nisso nas energias positivas que você encontra Você encontra no seu amor no seu relacionamento e principalmente na sua família tá bom vamos lá o pessoal do signo de libra Vamos lá Librianos Librianas vamos lá vamos ver que as cartas dizem aqui para vocês opa já pulou aqui duas cartinhas Librianas 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 olha esse dia é um dia também né de procurar um descanso está mais em casa né procurar focar mais nos assuntos da família de casa de uma forma geral tá bom é um dia onde você precisa se resguardar de algumas energias Librianas manter sempre os pensamentos positivas será fundamental para você superar mudar momentos difíceis na sua vida tá bom É um dia que o cansaço muitas vezes vai fazer você se desanimar então tenta descansar ao máximo tenta procurar energias positivas sempre e Se destacar se destacar se destacar será muito importante nesse dia né se destacar como a sendo positivo sendo positiva trazendo energias positivas para sua casa para sua vida de uma forma geral tá bom Vamos lá o pessoal do signo de escorpião vamos ver que as cartas dizem aqui para vocês só do signo de escorpião 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 Opa pulou aqui uma cartinha Vamos lá Bom escorpião é um dia onde você será testado testada muitas vezes tá A que a mudar de pensamento a mudar de opinião você será tentado testado muitas vezes nesse dia tá muita atenção com isso mantém a sua opinião formada né Sempre que as pessoas tentarem te influenciar de alguma coisa de alguma forma tá bom então muito cuidado muita atenção com isso Pessoas pessoas eu vejo pessoas tentando aí interferir nos seus pensamentos nas suas atitudes tá Seja uma pessoa livre tem as tenha pensamentos né a favor Sempre da sua intuição sempre a favor de você tá bom não tome decisões Apenas para agradar os outros nesse dia de hoje pode ter muitas questões relacionadas a isso tá bom É um dia onde você precisa se animar muito tá ter alegria procurar alegria procurar se renovar as energias tá Não deixar que essas interações com outras pessoas tá influenciam você nesse dia tá certo Vamos lá pessoal do signo de sagitário Vamos ver lá o que as cartas dizem para vocês para esse domingo olha só já pulou aqui uma caixinha né Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Sagitário Sagitário Vamos lá Sagitário Procurem sagitário Ver sempre o lado positivo das coisas tá Muitos de vocês podem estar observando o que tá acontecendo lá fora tá Mesmo dentro de casa mesmo não sair no sagitário né Ou muitas vezes você pode até tá saindo em trabalhar mas você você vê as dificuldades lá fora os problemas tá Tenta mudar tenta olhar com outros olhos as dificuldades que estão lá fora Eu não tô dizendo para você achar que as coisas não estão sérias não tão difíceis Mas o que falta aqui é o que é um ter um olhar mais tranquilo né acerca da vida de uma forma geral tá bom É um dia que pede para você mesmo com todas as dificuldades que você tenha pensamentos positivos sempre Que você pense um dia no novo dia numa nova oportunidade de forma sempre positiva tá bom Lógico muitas questões vão ser importantes nesse dia de hoje muitas questões vão de certa forma impactar na sua vida na sua família tá Mas é sempre manter pensamentos positivos principalmente em meio às dificuldades que estão lá fora Saiba que toda aquela dificuldade que tá lá fora vai ser superado um dia sim tá Vai ser um momento é um momento difícil mas todos vão passar principalmente você e sua família tá bom É um dia que você deve acima de tudo Olhar as questões saber que tudo lá fora está difícil mas internamente dentro de você Você tentar se organizar tentar mudar tentar ser feliz tentar buscar ver sempre o lado positivo das coisas tá bom Então é isso que as cartas tem pra falar pra vocês no dia de hoje meus queridos e minhas queridas do signo de Capricórnio Vamos lá pessoal do signo de Capricórnio Vamos ver o que as cartas dizem aqui pra vocês Nesse domingo 3 de maio Vamos lá Pulou aqui uma cartinha Domingo 3 de maio Capricórnio Capricórnio Contatos de pessoas serão bem favoráveis esse dia de hoje eu vejo muitos de vocês aí entrando em contato procurando conversar com pessoas tá amigos pessoas positivas tá É um dia onde muitos de vocês vão procurar descansar ao máximo tá certo Pensar se organizar para um novo momento uma nova semana Procure renovar suas energias nesse domingo Muitos de vocês precisam desse descanso É de um descanso pra que pra renovar essas energias as energias para a semana começar a semana bem tá começar a semana bem contatos com pessoas podem sim ter essa esse dia de hoje você é de alguma forma buscando um contato com alguém alguém que você brigou alguém você disse se distanciou algum amigo alguém que você deixou de se falar alguma amizade tá pode sim ser um dia favorável Para isso vamos lá pessoal do signo de aquário vamos ver que as cartas dizem aqui para vocês Esse domingo 3 de maio de 2020 vamos lá aquário opa pulou aqui uma cartinha já coloco ela aqui Muito bem é um dia onde vocês vão precisar muito mesmo ter alegria ter felicidade mesmo com as coisas estando difíceis mas você deve reservar um tempo para tentar se alegrar se animar se equilibrar mudar algumas questões aí na sua vida tá Não deixe que a tristeza né faça parte desse dia esse dia um dia muito positivo para vocês é um dia onde vocês de alguma forma se organizam para enxergar novas oportunidades na semana tá então por isso que exige vocês mais alegria mais leveza muitas vezes para lidar com algumas questões que são serão fundamentais no decorrer da semana tá bom É um dia também para muitos lógico é um domingo é um dia de descanso de alguma forma se equilibrar sim né e principalmente pelo pelo essas questões aqui tá Se organizar se organizar se organizar se alegrar festejar muitas vezes e assim afastar energias negativas afastar pensamentos negativos tá bom Então mantenha um dia bem positivo nesse dia de hoje mantenha alegria de estar vivo né mantenha o a fé e principalmente confie acredite em você e no lado bom da vida tá certo mesmo com as dificuldades que estão lá fora Bom vamos lá pessoal do signo de peixes vamos ver o que as cartas tem para falar para vocês do signo de peixes Qual mensagem recado Para esse dia de hoje Opa pulou aqui uma cartinha peixes 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 é um dia muito propício para as relações para conhecer pessoas tá saia que a carta da mulher né A carta da cigana a carta do coração a carta do jardim a carta do homem onde fala para vocês que esse é um dia de romance de amor de encontros Tá muitos de vocês aí vão ter um dia bem favorável no amor nos romances nos encontros conhecer pessoas interagir com pessoas e de alguma forma fortalecer as uniões os relacionamentos tá É um dia de se doar dá o melhor de si para o amado para amada e assim viver um momento espetacular um dia novo um dia excelente no amor para vocês tá é um dia onde pede para vocês também É mesmo aqueles que estão solteiros né Um pouquinho de atenção né sair sair sim tá pode ser é que você queira dar uma voltinha no ali ao redor da sua casa e num parque numa praça Num lugar onde você possa de alguma forma se distrair sem esquecer né das proteções da máscara dos cuidados com a saúde tá certo Então você pode sim tá bem favorável tá certo Então gente é isso aí espero que vocês tenham gostado dessa leitura Se gostou deixa o like comenta compartilhe principalmente se inscreve no nosso canal tá bom Ativa as notificações aí para receber os nossos vídeos diariamente Eu desejo a todos vocês um excelente domingo um bom descanso muita saúde muita paz muita alegria tá bom E a gente se vê amanhã no próximo vídeo tchau E aí E aí E aí E aí E aí Amém.